Não me perguntes onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada ao continente E ouvirás o copo de gaita e de violão Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã Tem o sol como uma praça que ainda arde Mergulhada no rio Ipirapuitã Ouvi o canto gauchisco e brasileiro Desta terra que eu andei desde Curi Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra, mora, das quebradas, sonhando Ouvi o canto gauchisco e brasileiro Desta terra que eu andei desde Curi Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra, mora, das quebradas, sonhando E na hora derradeira que eu mereço Ver o sol alegre E se entardecer Como os postros vou virar minha cabeça Para os vagos no momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu andei Desta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu compunha o pagamento Deu uma dívida de amor e gratidão Ouvi o canto gauchisco e brasileiro Desta terra que eu andei desde Curi Flor de Tuna, Camatim de Mel Campeiro Pedra, Moura das Quebradas do Inanduí Ouve o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de Tuna, Camatim de Mel Campeiro Pedra, Moura das Quebradas do Inanduí Ouve o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de Tuna, Camatim de Mel Campeiro Pedra, Moura das Quebradas do Inanduí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Quando escramusta no meu peito uma saudade Agarro as garras pra encilhar meu estradeiro E enquanto a tarde já se apaga pelos cerros Minha alma acende suas paixões e seus segredos Depois da noite traz a lua leve e calma Estes banhados erguem vozes e cochichos Eu abra as asas onduladas do meu pala Porque me bate a sede louca dos gambichos Tirando as lindas que me arrastam pro surungo Num fim de mundo onde chefe uma cordiona Onde se impala minha alma de campeiro Pelos luceiros das miradas querendo-nas Gringas mesquistas e morenas cor de aurora Negras e claras se confundem na fumaça Meu coração é um barco errante nestas horas Passando a noite sem saber que a noite passa Mas quando o sol traz em as barras do horizonte Só restam rumos e recuertos pra seguir Porém mais vale pra um galtero esta saudade Do que não ter saudade alguma pra sentir Tirando as lindas que me arrastam pro surungo Num fim de mundo onde geme uma cordiona Onde se impala minha alma de campeiro Pelos luceiros das miradas querendonas Tirando as lindas que me arrastam pro surungo Num fim de mundo onde geme uma cordiona Onde se impala minha alma de campeiro Pelos luceiros das miradas querendonas Pelos luceiros das miradas querendonas Pelos luceiros das miradas querendonas Pelos luceiros dos lindas que me arrastam pro surungo Pelos luceiros das miradas querendonas Pelos luceiros das miradas querendonas Pelos luceiros das miradas querendonas Tem baticoxa lá no combate do otonho Nego, velho, medonho, bolicheiro do povado Peso puxado lá no fundo do terreiro Ali forma vitreveiro e os buchinhos apoiados Tem baticoxa lá no combate do otonho Nego, velho, medonho, bolicheiro do povado Peso puxado lá no fundo do terreiro Ali forma vitreveiro e os buchinhos apoiados